Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto aqui na voz, tá? Editor desse canal The Cripto News, vamos com mais um vídeo, vamos falar do Shiba Inu, tá? 13,8 mil inscritos, tá quase lá, hein? Tá quase lá, hein? Vou jogar uma votação aí pra gente conversar. E é isso, vamos falar aqui de Shiba, falamos de pata, muito pata hoje, né? Falando bastante de pata, mas teve assunto de Shiba também, em relação a baleia Blue Wallet 0073. Vamos aqui com mais um assunto, lembrando que você pode conversar comigo via Instagram, tá bom? Eu tô lá, eu tô lá, hein? E é isso, o assunto aqui, ó, uma capa bonita que a Tudei realizou. Qual será o assunto? Será? Acharam conta falsa? Parece que é isso, ó, uma conta falsa Shiba Inu aprontando por aí, uma conta falsa. O que será que tá acontecendo? Bora ver aqui, ó. Uma entusiasta Shiba Inu, né? Uma galera da comunidade Shiba, alertando a rapaziada aí pra chamar a atenção do exército, que existe um identificador de Twitter que personifica o principal desenvolvedor do Shiba, que é o Shitoshi. Alguém se passando por Shitoshi. Eita! Mas tem a mesma quantidade de seguidores? Não tem, né? Mas é uma conta antiga, ó, de junho aí, de junho, né? Junho de 2012. Bom, é isso, a conta do Twitter do golpista tem 13,7 mil seguidores, né? Uma diferença aí, nome do identificador. Ele também tem uma letra extra aí, né? E é isso, todos os elementos aí são idênticos. A página do Twitter é um verdadeiro Shitoshi. Tá aí, tá se passando. Shitoshi tá quase batendo um milhão de seguidores, né? Então, nem tem um verificado aqui, como é que o cara vai cair nisso. Só se o cara for muito distraído mesmo. Scan Shibari, o site revelado, né? Então, o site aí, scan revelado. Esse não é o primeiro golpe relacionado ao token Shiba Inu, no qual o Kusama é o chefe da equipe de desenvolvedores. Recentemente, uma conta fraude no Twitter Shibari, o camada 2 blockchain para Shiba, foi detectado pelo entusiasta aí, né? Tudo mais aí, é da comunidade de Zash. Eu acho que é isso. Em 21 de fevereiro, o usuário postou alertando a comunidade sobre um site falso em relação ao Shibari. Conectou a carteira lá, já era, né? Shibari ainda não foi lançado. No entanto, o Shitoshi, em posto recente médio, compartilhou o site oficial do Shibari junto com o formulário de admissão. O último já foi usado por milhares aí de projetos que desejam contribuir com o Shibari. E é isso aqui. Ele fala sobre o Pata. Tem a galerinha aí se passando por Pata aí, né? Um portal de queima falso aí de Pata, né? Uma conta fraudulenta do Twitter relacionada ao ecossistema Shiba Inu foi revelado pelo mesmo usuário. O tweet recente, o entusiasta aí da equipe, da comunidade Shiba, espalhou notícias sobre o identificador de Twitter que finge estar queimando Pata. De acordo com o tweet, esse gravador falso aí está pedindo aos usuários que enviem moeda meme para a carteira dele, né? Enfim, quando ele não está queimando, ele está, na verdade, juntando. Até agora, no entanto, a conta está marcada como excluída, quanto às queimaduras reais também. A conta oficial Pata anunciou recentemente que isso é uma fraude, é uma conta fraudulenta para tomar cuidado. Além disso, nos últimos dias foi listada em 10 plataformas de negociação, como vimos aqui nesse maravilhoso vídeo, o Pata. Então, toma cuidado que tem sempre alguém querendo tirar proveito. Isso aí é fácil. Você primeiro já tem que tomar cuidado. Chegou, falou, apresentou um negócio de graça, falou um paraíso, aquela coisa toda. Você já desconfia, porque tudo na vida tem preço. Nada é de graça. É isso. Bora lá. Vamos lá, Kratos. Um abraço para você, tá? Um abraço aqui para o Antônio, para o Regis também. VPS se comunicando. Júlio também, tá? E é isso. Mais um dia ainda. E a gente está aqui, ó. Marcos, viva também. Aqui o Júlio. Um abraço para o Tec. O dia passa. E a gente está aqui todo dia, né? O herói, o Ero, o Hero. Um abraço para o Fernando também. Um abraço para o Possebon. Um abraço para o Leonardo. Um abraço para a Baby Doge lendária. De Nunes lendário absoluto. Tamo junto. Um abraço para você. Descendo um abraço para o Johnny. Para o Regis também. Para o Fábio, o Mundo Cripto, o Nico, o Fernando, o Roques. Também aqui o N7, Marcelo, Caê, Praia, né? O Ito. Um abraço para a Dieta. Para o Muno e Valdo também. Descendo mais um pouquinho aqui. Um abraço para a Ventura. Para o Carrano, o Ademir e o Luciano. Seu comentário é sempre importante. Comente nos próximos vídeos. Estamos juntos. Até nós. Um abraço. Fui.